É o que? É o que? Tem hora que sair, tem hora que não sair. Faz a boa aí. Faz a boa aí. Mas ele não desce, esse nariguto. Que que eu faço o que? Tá fechado, abre lá, a gente não vai abrir. De chefe faz chefe, você abre a porta, a gente não abre a porta dele lá não. Vai lá. Tô jogando um bagulho aqui, viadão. Pausa, pausa. É só você... É que ele fica dormindo igual a bela adormecera, deixa a porta dele e fica bolhão. É, pô. Que isso? Caralho, mané. Tá assistindo um filme aqui, cara. Tá assistindo um filme aqui, cara. Que isso, mano. Tá assistindo um filme aqui comigo aqui, pô. Mas tá assim agora? Tão namorando já, tem que anunciar, pô. Tem que falar pra todo mundo. Namorando, virou zona, pô. Pronto, ninguém namorou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.